Tudo bem, Robério? Muito bom dia, prazer em recebê-lo aqui no Jornal do Brasil. Bom dia, meu amor, bom dia, Matheus, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Faça sua apresentação aí aos nossos ouvintes. Bem, eu sou o Robério Xavier Bonfim, tenho 43 anos, estou no meu terceiro mandato como conselheiro tutelar, sou o pai de três seres humanos incríveis e estamos aqui à disposição novamente concorrendo à eleição para o conselho tutelar. Terceiro mandato, Robério? Estou no meu terceiro mandato. Quer dizer, experiência não lhe falta, né? Graças a Deus. Embora cada dia a gente aprende, né? Exatamente. O conselho a cada dia, apesar das situações se parecidas, mas cada caso é um caso, cada momento você tem que sentar com os outros conselheiros, porque não é uma decisão sozinha, é uma decisão em coletivo e discutir sempre os casos. Agora, por que disputar mais uma eleição para conselheiro tutelar? Porque eu acredito ainda que a gente tem muito a contribuir. Eu ainda tenho muito a contribuir dentro do eixo da defesa, da promoção e do controle do conselho tutelar, que é o eixo que a gente trabalha, né? As ações que a gente vem desenvolvendo. Ainda temos muitas políticas públicas para discutir, temos muitas crianças e adolescentes ainda para ajudar nessa defesa e no zelo dos direitos. Então temos o ECA, que é uma lei jovem ainda e que não ainda é respeitada, ainda não é cumprida. As pessoas ainda não têm a criança e o adolescente com uma prioridade absoluta. E então tem muita coisa ainda para estar contribuindo junto à nossa sociedade. Essas seriam as suas propostas agora para o novo mandato? Dentro de propostas a gente só tem uma, seguir o Estatuto da Criança e Adolescente. Tem que cumprir a lei, né? Tem que cumprir a lei. Essa é a proposta do conselheiro. E estar em harmonia com os outros, porque a decisão não é só sua. Você tem que tomar os discernimentos junto com a equipe. Então o conselho é um órgão de colegiado. Não tem como uma pessoa só ter uma proposta. Você tem a disposição de estar a serviço do colegiado para cumprir o Estatuto da Criança e Adolescente. Mesmo porque o conselho tutelar é subordinado a outros órgãos também, né? Não é só o próprio conselho que decide e faz o que quer, né? Em questão de subordinação, a gente tem uma subordinação subordinada de forma administrativa. Que seria, nós estamos locados dentro da Secretaria da Promoção e Social. Então, administrando... Eu falo assim, por exemplo, o Ministério Público, a própria Justiça. Você tem que seguir todo um trâmite, né? Sim, a gente trabalha em conjunto. O Ministério Público fiscaliza as ações do conselho tutelar. As decisões do colegiado, elas só podem ser revogadas perante o juiz. Se a gente tomar uma decisão, quem vai reconsiderar a nossa decisão é o juiz. Fora isso, a decisão do conselho é a unânime. Se for calcada, né? Se for seguida a legislação, né? Sim. Estará perfeito. Sim, a gente sempre volta dentro da legislação buscando o quê? O melhor interesse da criança ou do adolescente. Não é do pai, não é da mãe, é da criança e do adolescente. Nós existimos para zelar pelo cuidado, pela lei, pelo direito. Hoje, a criança ou adolescente é reconhecida como sujeito de direito. Diferente de algumas décadas atrás que não era reconhecido, mas sim como propriedade, né? Então, na época do Código de Menores, mas aí a gente teria que ter muito mais tempo para poder discutir esses fatores. Nós estamos na nona eleição do conselho tutelar. É um processo que vem amadurecendo a cada eleição. Você já está no conselho há três mandatos. Me fala da demanda. Como é que está a demanda hoje do conselho tutelar na cidade? A demanda é uma demanda crescente, né? Por ano, a gente tem uma abertura aí de mais ou menos mil processos novos, fóruns que a gente já vem acompanhando, processos administrativos, violações de direitos em relação ao abuso sexual, violação de direitos em relação à saúde, na questão de, vamos colocar aqui para vocês entenderem, de psiquiatra infantil, né? Dentro, hoje, vaga de creche, que é o que está vindo muito procurar a gente. E a gente, como zeladores, aí fazemos os encaminhamentos, né? Requisitamos o serviço e se o serviço é negado, passamos então para o Ministério Público para que haja. Qual o seu número como candidato? Meu número é o 31 e peço a todos que vá, né? Saia das suas casas, vá até o seu local de votação, que teve uma mudança e exerça a cidadania, que é muito importante para nós. Tá certo. Robério, muito obrigado pela sua presença aqui e boa sorte. Obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.